Bora galera, galera, cliente aqui com 65 mil, tá? Tô liberando o robô aí pra vocês durante uma semana. Lembrando que vocês têm que colocar dinheiro no robô, beleza? Vocês têm que colocar dinheiro no robô, que ele que vai fazer as entradas aí 100% garantido pra vocês. Então quem quiser o robô aí e tiver dinheiro pra colocar no robô, já me chama lá no WhatsApp. O WhatsApp tá na descrição do vídeo aqui, só vocês me chamar lá no WhatsApp. Meu grupo do Telegram também tá na descrição, me chama lá no WhatsApp, beleza? Que eu vou estar liberando o robô pra vocês. Lembrando que vocês têm que colocar dinheiro no robô, tá? Se vocês não tiverem dinheiro pra colocar, nem me chama, que eu nem mando, beleza? Então já chama lá. Vem ganhar dinheiro aí 100% garantido. Cliente aí com mais de 65 mil, papai. Hoje tem jogo aí do Botafogo, do Flamengo, mas a gente não aposta em futebol. A gente aposta só em jogos aí 100% garantido, beleza? Então se você tiver interesse aí de fazer o teste uma semana, você só vai me pagar o robô depois que você ganhar o dinheiro durante essa semana, beleza? Então já me chama lá. Já vem ganhar dinheiro aí 100% das casas de aposta aí com o nosso robô que faz as entradas 100% garantidas. E sozinho, tá galera? O robô opera sozinho. Você não precisa fazer nada, é só ligar o robô que ele faz as entradas aí pra vocês, beleza? Se inscreva no canal, já dê seu like. Até a próxima. Tchau, obrigado, fui!